E um salve pra você que se liga aqui no canal do Tef, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense e a pessoa que está aqui todos os dias falando com vocês três vezes sobre o Botafogo logo cedo, às três da manhã com o Giro de Notícias. Caso vocês não tenham visto o Giro de hoje, falei sobre um ponto. Mas vocês perguntam demais, e Tef, e a camisa do Botafogo da capa? E vocês não estão vendo esse vídeo, esse vídeo está com pouca audiência. Então caso vocês não tenham visto ali, vejam o nosso Giro de Notícias falei ali sobre as camisas que devem ser lançadas esse ano além das possíveis camisas para o ano que vem e tem a possibilidade de uniforme número 4. Então vejam o nosso Giro de Notícias de hoje porque ficou bem bacana, assistam lá e deem essa audiência para esse careca que vos fala. Amanhã Botafogo e Flamengo, jogo importantíssimo para o Glorioso e já tem escalação, o Botafogo já está com a sua escalação definida para a peleja de amanhã contra o Rubro Negro. Duas equipes em crise, jogo da crise, Botafogo e Flamengo. E além disso, o Botafogo lançou o teu chip 4G com uma cobertura maravilhosa. Aí você vai perguntar, o que é a Dry Company, Tef? Eu nunca ouvi falar, a gatita está brincando com a bolinha nesse momento que vocês estão ouvindo ao fundo aqui, a bolinha que ela tem de barulhinho. A Dry Company é o que, Tef? Cara, a Dry Company é simples, é a TIM. A TIM usou essa parceria e o Botafogo tem agora o seu chip. Isso é bacana? Isso não é? Vou falar isso com vocês aqui no nosso Giro de Notícias. O Botafogo com isso. Agora tem um site que é o www.botafogocelular.com.br Sobre a Dry Company, que eu falei aqui anteriormente. Segundo está no site oficial. É uma empresa de telecomunicação do Brasil, que personaliza serviços de dados e voz. Surgiu para atender milhões de brasileiros que trocam de operadoras cada dia com mais frequência, em busca de qualidade e preços justos. Fundada em 2012 por um grupo de empreendedores do ramo de tecnologia, dá informação, a companhia paulista é credenciada da Surfer Telecom, que utiliza a rede móvel TIM. Então, na realidade, o chip do Botafogo será um chip da TIM. E os planos, caso você queira ter um chip do Botafogo, aí você vai perguntar até, pergunta que vai rolar, tenho certeza. Quanto que o Botafogo vai receber por isso? Cara, é que o Botafogo recebe da TIM, deve receber um royalties ali a respeito de cada chip vendido. Então é importante você fazer o chipzinho do Botafogo, de repente você tem um celular pré-pago lá e você quer comprar. Vamos lá, os planos. Tem plano de R$25, que você tem 5GB de internet no mês, tem o plano de R$30, que você paga 3GB no mês, o plano de R$40, que você tem 5GB no mês, o plano de R$50, que você tem 9GB, e o plano de R$75, que você tem 15GB por mês. Ligação ilimitada a partir do plano de R$40, você também tem o WhatsApp liberado para você mandar aí nos seus grupos WhatsApp, o canal do TF, tudo liberado. Então, você tem aqui vários pacotes bacanas. Além dos pacotes adicionais de 1GB a mais por mês, de dados, perdão, você paga R$6, e o pacote de 2GB, que você paga R$10. Vou colocar aqui na descrição do nosso vídeo de agora o link do Botafogo Celular, onde você vai poder comprar o seu chipzinho bonitinho do Botafogo, Maroto Moleque, você vai colocar lá no seu smartphone, o chipzinho do Botafogo vai poder guardar aquela capinha, colocar ali na sua carteira, onde você vai levar o Botafogo com vocês para todo o Brasil. A maior cobertura 4G é a cobertura do Botafogo. Olha, estou fazendo propaganda de graça para o Botafogo. Quem mais? Vamos lá, ajudem o nosso Alvinegro com mais essa entrada. Bem bacana. Eu achei bacana essa nova empreitada do Glorioso. Mudando de assunto, vou para o time do Alvinegro, que vai enfrentar a equipe do Flamengo amanhã. Treinamento de hoje pela manhã no estádio Milton Santos. E aquela dúvida que eu tinha falado aqui no vídeo de ontem à noite no canal, hoje o Calu chegou a treinar como titular, Juan também. Mas a escolha foi do Juan. Juan é o titular do Botafogo. Estou vendo que a torcida não gostou da escalação, falando Bruno Nazário voltou, Juan voltou, não sei o quê. Amigos, eu vou começar a pensar numa maneira aqui diferente. Não estou passando paninho, não. Antes que algum Zé Mané comente isso aqui embaixo. Você começa a pensar. Os caras jogaram. Com o Altoori. Com o Lazzarone. Com o Lúcio Flávio. Com o Flávio Tênios. O Juan não jogou. E o Juan jogou também com o Emiliano Dias. E o Nazário também. Todos colocam esses jogadores. Então, eles devem treinar minimamente bem. Porque os caras não são loucos para eles se sabotarem. De colocarem jogadores que estão treinando mal ou jogando mal. Concordam com isso? Podem ser leões de treinos. Chegam lá nos treinos e arrebentam. Chegam na hora do jogo. Não conseguem desempenhar um trabalho diferente. Mas eu chego a essa conclusão. Porque eles jogaram com todos os técnicos do Botafogo. E jogando com todos os técnicos, eles estão nesse posicionamento, nessa titularidade hoje. O Botafogo, se não acontecer nenhum problema no Pijama Training, vai a campo com Cavalieri, Marcinho, Marcelo, Rafael Foster. Que foi escolhido para o lugar do Canu, que está com o terceiro cartão amarelo. No caso do Marcinho, foi escolhido para o lugar do Kevin, que também levou o terceiro cartão amarelo. E Vitor Luiz. Aí você vai jogar no meio que no 4-1, 4-1 defendendo. José Welleson, entre linhas ali, jogando como o primeiro volante. Aí você vai ter numa linha à frente, Caio Alexandre e também o Keisuke Honda. A Filó vai latir aqui, porque Filó não lata, por favor, não atrapalhe meu vídeo. Olha só a Filó, ela surtando, porque o Motoboy vai entregar. Filó, tem que ver, vocês estão vendo o vídeo ao vivo, né, cara. O vídeo aqui gravado, não vídeo ao vivo não, vídeo gravado e vai ser postado. Não teremos, vocês já escutaram a Filó, a Sara Gatina. Agora vocês estão escutando os pedreiros aqui no prédio de cima, aqui arrumando. Os caras pensam que não mora ninguém embaixo. Os caras estão andando como se a casa fosse deles, né. Já escutaram o funk, agora tá uma bagunça aqui no meu prédio. Hoje, desabafo no vídeo que não terá edição. É pra vocês aqui. Vamos lá. Voltando ao raciocínio. Aí você vai ter Caio Alexandre e Honda, numa segunda linha. Pelos lados de campo, Bruno Nazário e Juan. Aí eu vou falar o que eu penso sobre esses dois jogadores. E até mesmo a importância que eles terão. E Pedro Raul foi o escolhido para ser o centroavante. Já que é o jogador que o Barroca já atuou com ele ano passado no Atlético Goianiense. E foi muito bem com o treinador botafoguense na equipe de Goiânia. Chegamos ao ponto. O que mais me preocupa nesse time. É a recomposição do Juan e também do Bruno Nazário. Eles terão que ser... Eles vão precisar de fazerem uma partida perfeita na recomposição. Principalmente pelo lado direito, onde você terá o Marcinho e também o Nazário. Ali o Flamengo vai colocar o Bruno Henrique. Provavelmente o Pedro deverá voltar a ser titular. Então você terá o Bruno Henrique flutuando ali como o segundo atacante. Já que o Rogério Senna marca no 4-4-2 com duas linhas de 4 e ataca no 4-2-4. Então muito provavelmente você terá Gerson e Arão por dentro. Everton Ribeiro por um lado. O Arrascaeta por outro. E por dentro Pedro e também ali o Bruno Henrique. Fora pelos lados o Felipe Luiz, o Islas e a zaga não sei o que ele vai colocar. Pode ser Gustavo Henrique e Rodrigo Caio. A zaga do Flamengo para essa partida de amanhã. O comprometimento do Juan e do Nazário, na minha opinião, serão fundamentais para o Botafogo ter ou não um resultado positivo amanhã no Maracanã. No estádio Nilton Santos, perdão. Será fundamental. Porque se ambos não tiverem comprometimento, o Botafogo está ferrado. O Marcinho vai sofrer. O Marcinho vai ser driblado facilmente. O Marcinho já não é um bom marcador. Esse é o ponto que a gente tem que conversar e realmente colocar como o fundamental para a peleja. Essa dedicação tática dos dois jogadores. Se eles não tiverem, ferrou. Ferrou. O Botafogo vai sofrer muito. E outro ponto que é importantíssimo que eu vou tratar no pré-jogo de hoje. O pré-jogo vai entrar hoje às 21 horas aqui no canal. Esses atletas precisam de uma coisa que, na minha opinião, é fundamental. O Botafogo terá chances de gols. De gols. Eu coloco no plural. Porque a defesa do Flamengo é frágil. Falha muito. E o Botafogo, quando tiver essas chances, tem que estar 100% ligado. Não pode perder chances. Porque ele terá. E o Flamengo, nas partidas que não foi bem, foi utilizando disso. Mas eu vou falar com mais detalhes sobre isso no pré-jogo de logo mais. Alguns jogadores voltaram. O Lecaros. Você perguntar. Pô, por que ele não colocou o Lecaros? O Lecaros treinou durante essa semana. Mas em vários momentos nos treinamentos, ele saía. Para fazer ali uma nova... Uma nova... Um novo... Uma botiga de esparadrapo. Vamos colocar assim. No seu tornozelo. Porque ainda não está 100% recuperado. Mas vai para o jogo. Mas não tem condições de atuar durante os 90 minutos. Mas a entrada do Lecaros na partida de amanhã é algo que pode sim acontecer. Além disso, você terá o Cícero que foi relacionado novamente. O jogador que vai ficar no banco de reservas. O Barrandegui foi relacionado porque é um jogador que Botafogo não tem lateral direito e tamanha reserva. O Cascardo está ali na transição. Ainda não tem tempo, período para voltar. A mesma coisa do Kelvin. E também do Angulo. São jogadores que continuam fora do Botafogo. Esse é o time. Acho que agora não adianta mesmo. É aquele negócio. A gente fala muito e valoriza muito o Louco Abril. O Louco Abril falou uma coisa no vídeo dele de ontem. Que até coloquei no giro de notícias. É que é importante. A gente reclama, reclama, reclama. Mas agora não adianta mais reclamar. São esses 11 jogadores que vão nos defender amanhã. E a gente tem que colocar todas as nossas esperanças neles. Mesmo se a gente não gostar de alguns. Tef, você gosta de que o Juan deveria ser titular? Não. Se o Lecaro tivesse 100% de condições. Para mim, o peruano deveria ser o titular. Ele deveria ser titular. Mas ele não está bem. Não está 100%. Bruno Nazário ali, Tef? Não sei se o Bruno Nazário vai render tanto pelo lado. Talvez por dentro ele renda mais. Mas aí vai tirar quem? Ronda vai colocar quem no lugar do Nazário? Ah, o Enio. Botafogo tem final do Sub-20 contra o Vasco domingo. Esse é o ponto. Não teve como subir o Enio para esse jogo. Por causa desse pequeno detalhe. Lucas Campos foi relacionado. Uma informação que eu trouxe aqui no canal do Tef. Acabei esquecendo. Por isso que alguns jogadores do Sub-20 não foram para essa partida. O Enio é um caso clássico. Você vai... A base, o título... O Botafogo quer ganhar esse título na base. Por isso, privilegiou o time Sub-20 a respeito de alguns atletas. Se não tivéssemos jogos, talvez o Enio pudesse ir para esse jogo como opção no banco. Então são vários fatores, galera. Acho que agora a gente tem que pensar, torcer, acreditar que o Botafogo possa fazer um jogo competitivo com o Flamengo. Fazendo um jogo competitivo, aí aconteça o que acontecer. O resultado será de suma importância para a gente nessa competição nacional. Repito, dependendo do desenrolar da rodada, os jogos de Vasco e esportes são jogos complicados. Se o Botafogo vencer o Flamengo, vai para o jogo contra o São Paulo, que é a partida a menos do Botafogo, podendo vencer e sair do Z4. Então vamos orar. Vamos pedir adeus. E vamos ser... Vamos jogar pensamento positivo. Vai dar certo ou não? Não sei, cara. Mas só tem que pensar positivamente. Um abraço, vamos juntos, fogão, e até mais tarde com mais um Giro de Notícias, com mais um Giro de Notícias, com mais um Noite Alvinegra, com pré-jogo. Se tivermos mais informações, a gente agrega aí ao pré-jogo. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, fui.